Em vídeo recente aqui do canal, falei sobre a seca braba que atinge os lutadores brasileiros dentro do UFC. Nós que já tivemos múltiplos campeões simultâneos, não temos um desde meados de 2017, quando o José Aldo foi nocauteado pelo havaiano Max Holloway. De lá pra cá, ainda perdemos um dos cinturões femininos que a gente tinha, né? A da Jéssica Andrade Batistaca, que foi nocauteada pela Weili Zeng, e apenas Amanda Nunes faz as honras da casa. E a perspectiva para um futuro melhor não é das melhores. No curto prazo, leia-se, até pelo menos o meio de 2020, apenas Paulo Costa, o borrachinha, terá sua chance de conquistar o ouro. Mas quando eu fiz esse vídeo, eu não me atentei pra dois pequenos detalhes. O primeiro é a frequência de Davidson Figueiredo, o deus da guerra, que já fez três lutas em 2019 e pretende fazer uma quarta. E número dois, a situação do peso mosca, categoria masculina mais rasa, com menos contratados, que por muito pouco não foi completamente dissolvida, cancelada. Segue de pé por hora. Então o Davidson conseguiu marchar, avançar rapidamente nessa situação, e sua próxima luta muito provavelmente será pelo cinturão. E aí de novo, eu bato na tecla, ele está sempre treinando, pronto, preparado pra abraçar uma oportunidade. O Davidson Figueiredo, que está treinando hoje em dia na Califórnia, na Team Alpha Male, com Uriah Faber e companhia, em apenas três meses e meio, ele topou duas lutas e tirou da corrida o Alexandre Pantoja, também brasileiro, quarto do ranking, e o Team Elliott, americano, número nove do ranking. Com seis vitórias em sete apresentações, Davidson, portanto, chegou à terceira posição no ranking. À sua frente, Jussie Formiga, também brasileiro, que acabou de ser nocauteado pelo Joseph Benavides, que é o primeiro, além do campeão Henry Cerrudo. Acontece que Henry Cerrudo, o triplo C, também é campeão da categoria de cima, o peso galo, e ele fez recentemente cirurgia no ombro, deve voltar em janeiro ou fevereiro de 2020. A treta é a seguinte, Dana White disse que, se ele não defender o cinturão dos moscas na sua próxima apresentação, vai tomar o cinturão dele e ele ficará sendo campeão apenas do peso galo. E o Henry Cerrudo não está a fim de voltar para o peso mosca, pelo menos não agora, né? Ele sempre teve problema para bater 57 quilos no MMA, muita dificuldade, e agora voltando de cirurgia ele está mais pesado, está fora de forma, e não quer fazer todo o trabalho, incluindo a desidratação, para bater de novo 57 quilos, cortar 4, quase 5 quilos a mais. A ideia do Cerrudo é primeiro lutar pelo cinturão peso galo, e depois lutar pelo cinturão peso mosca lá para o meio de 2020. Ele disse que tudo ok se criarem um campeão interino, agora tem que convencer o Dana White. Partindo dessa situação, então, existem três possibilidades, e em duas delas, o Davidson Figueiredo disputará o cinturão já na próxima rodada, que será no início de 2020. A primeira possibilidade é o Dana White amolecer e fazer a vontade do Henry Cerrudo, deixar ele disputar o cinturão peso galo, sem tomar o cinturão peso mosca, fazendo assim um cinturão interino. Aí faria Davidson Figueiredo versus Joseph Benavides por ele. A segunda possibilidade é os dois seguirem irredutíveis, o Cerrudo vai lutar no peso galo, o Dana White vai tomar o cinturão dos moscas, e aí Davidson Figueiredo e Joseph Benavides, lutaria pelo cinturão linear, vago. Já a opção número 3 é o Cerrudo ceder, bateu 57 quilos que o patrão está pedindo, e aí das duas uma. Ou ele vence o Joseph Benavides e só volta para o peso mosca lá para o final de 2020, ou até 2021, e aí o Davidson Figueiredo terá que fazer mais uma luta, que provavelmente será contra o vencedor de Sérgio Pertes versus Caicara França, dois strikers bem perigosos que se enfrentam no UFC 245, ou o Benavides vence e de toda forma o Figueiredo teria que fazer outra luta, porque o Benavides só lutaria de novo no segundo semestre de 2020. Não compensa o brasileiro que é tão frequente ficar parado tanto tempo. No último sábado, após finalizar o Tim Elliot numa guilhotina, o Davidson Figueiredo desafiou o Joseph Benavides, que prontamente no seu Twitter disse que topa, valendo ou cinturão interino ou cinturão linear, dependendo da situação do Serrudo. Curioso que Benavides e Figueiredo já estiveram casados, agendados para lutar. Seria no UFC 233 em janeiro de 2019, num evento que acabou cancelado. A segunda grande curiosidade é que o Joseph Benavides é cria da Tim Alphameo, treinou lá sua vida inteira, até recentemente se desligar da equipe e se mudar para Las Vegas. E hoje em dia o Davidson treina lá, ou seja, o Uriah Faber estará treinando o Deus da Guerra para bater o seu amigo de longa data. Se eu fosse apostar num desses três cenários que eu acabei de descrever, eu apostaria no cenário proposto pelo Henry Serrudo, dele voltar lutando pelo cinturão dos galos e criarem um cinturão interino do peso mosca. Por mais que essa não seja a opinião do Dana White, eu estaria apostando contra a banca. Mas vale notar que o Dana White é um negociador experiente, um cara pragmático, ele costuma pela imprensa mostrar a sua mão de ferro, mas quando a sua opinião pessoal danifica, desvaloriza o seu próprio produto, ele geralmente acaba botando o galho dentro, porque tomar o cinturão do Henry Serrudo é um baque muito grande na categoria até 57 quilos, que só foi mantida viva graças a ele, ao carisma, ao mérito esportivo, ao barulho que ele fez ao vencer o Demetrio Johnson e ao TJ de Lachó. Então tirar o cara completamente da jogada, vindo de cirurgia, com problema pra bater peso, não me parece muito interessante pra sobrevivência do peso mosca no futuro, a não ser que Dana White esteja de novo querendo limar a categoria, ele tira o Henry Serrudo da jogada, e aí no curto e médio prazo se livra dos pesos moscas. Não sei se ele seria maquiavélico esse ponto, então pra mim o mais sensato seria deixar o Serrudo voltar com 61 quilos e fazer Davidson versus Benavides pelo cinturão interino do peso mosca. Então não, pensando por esse lado, o Borrachinha não é o nosso único campeão, aquele representante que defende uma pátria ou uma causa. Davidson Figueiredo, até o meio do ano que vem, poderá também estar vestindo um cinto dourado. Ele não será favorito contra o Joseph Benavides se essa luta for finalmente casada, mas quando esse anúncio chegar, eu comento melhor o casamento, o encaixe entre eles, fechado? Aliás, comenta aqui embaixo no vídeo quem vocês acham que será o próximo brasileiro a vestir um cinturão do UFC. Davidson Figueiredo, Paulo Borrachinha ou outro, como Johnny Walker, Thiago Marreta, lá pro final de 2020. Pode ser qualquer um. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, ver se a gente consegue chegar à importante marca de 150 mil inscritos até o final do ano. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.